Confesso que eu não esperava uma eliminação precoce da Copa do Mundo. Infelizmente, fomos eliminados nas oitavas de final e isso me deixou muito triste. Porém, eu preciso focar no nosso novo time. Falando em novo time, esse é o meu novo time. E vamos também tirar uma chuteira da Copa do Mundo que não deu sorte. Então essa vai ser a nossa chuteira, a nossa temporada no Arsenal. E vamos completamente renovados. Tiramos a barba e também temos um cabelo novo. E por que Arsenal, Lucas? Bom, vocês viram que tinha alguns times querendo futebol no nosso camisa 11. Barcelona, muita gente pediu. Só que não fazia muito sentido porque o time do coração dele é o Real Madrid. E eu não quis quebrar isso. Eu não quis trair o nosso coração. Então, Arsenal foi uma boa saída. É um time que a gente quase nunca faz série. É um time legal e a gente vai conhecer o elenco agora. Conhecendo por posição, o Dibu Martini está aqui com 87. Tem o Raya com 85. Temos aqui Thierne no lateral esquerdo e o Zinchenko. São bons jogadores. A zaga é excelente, tá? Jimenez, Salibá, Timber e o Calafiore. E ainda tem o Galo aqui que é uma promessa e está emprestado. Temos no lateral direito o Don Fries. Excelente. Hakimi, mano. Olha esse elenco. De volante, Partey. É o único volante bom que depois tem o Henry aqui que é ruim. É uma promessa. É ruim ainda, né? Na lateral esquerda, meio campo esquerdo. Grimaldo. O Odegaard ainda está aqui, excelente. Merino. Já jogamos com ele no modo carreira do FC passado. Tem aqui um jogador emprestado. Milley aqui também está no elenco, 76. Xavi Simons está aqui. Meio campo ofensivo, 88. E aí tem outro meio campo ofensivo aqui, o Vieira. Fábio Vieira aqui, português, 80 de classificação geral. Mais promessas. Ele chegou chegando, tá? O famosinho aqui, grande jogador de ponta esquerda. Martinelli vai ter que disputar a posição com a gente. Nelson na ponta direita. O Saka ainda está aqui. Muita sorte. Então, duas pontas boas. Griezmann, Oiarzabal e o Havertz. Olha, o elenco é o melhor disparado que a gente já jogou na nossa vida. Melhores jogadores do time. Então, estou aqui com 91, Odegaard é o segundo com 90. Os dois únicos, 90 e mais. Salibar, Saka, Simons, Martínez, Hakimi, Grimaldo, Martinelli, Raia. É um time muito equilibrado em todas as posições. Pô, e mal cheguei no Arsenal. Nem joguei ainda e o Real Madrid já quer me levar. Que doideira, cara. Se liga nessa notícia aqui. Real Madrid iniciou tratativas para a contratação de cordeiro que joga em Arsenal. Tá maluco? Calma. Calma, Real Madrid. E é claro que vai ter o torneio de pré-temporada. A gente vai jogar aqui o primeiro jogo contra o Borussia Dortmund. É importante para a gente conhecer o time. O time que o Arteta escalou é esse, tá? Tem alguns jogadores aqui que não vão ser titular. Com certeza. Como, por exemplo, ali o Sambi e o Milley. São dois meio-campos promessas, acredito eu. E eles estão ali titular, mas provavelmente não vão ser. O resto eu acho que é meio que titular, tá? E a gente vai fazer a nossa estreia agora. Mas antes, um aviso aqui. Quinta-feira, dia 7, teremos live 4 horas da tarde aqui nesse canal. Aqui no YouTube, no canal que mais cresce. Tô brincando, não é o canal que mais cresce. Mas vai ter live de verdade. FC Mobile, quinta-feira, dia 7. Já anota aí para você não esquecer. Vou aguardar vocês, hein? Ao vivo, para todo mundo. Dia 7, quinta-feira, às 4 horas da tarde, aqui no canal. E começou. E outra coisa legal é que voltamos a jogar nossa posição originária nesse time aqui, né? Porque no time passado, o Lyon, eu tive que jogar improvisado no ataque. Foi ótimo. Foi ótimo, porque a gente meteu gol pra caramba. Mas a nossa posição mesmo é essa aqui. E outra coisa, rapaziada. Como foi na Copa do Mundo, estamos jogando na dificuldade Ultimate, tá? Para continuar aqui com mais desafio. Pô, já vamos chegando aqui. Tentar o cruzamento. Nossa senhora, deu certo ainda. Deu nada certo. Boa, meu zagueiro. Bolão, hein? Já vai para cima aqui o marcador. Ah, fomeei. Olha só os caras chegando. Cuidado. Olha o espaço gigantesco. Ainda bem que ele tocou atrás, né? Mas aí a marcação tem que chegar. Ai, ai, ai. Vou tentar brigar aqui. Ah, deu certo. Pô, bola. Vamos ver qual vai ser do Saka. Está carregando ali na habilidade. Conseguiu levar. Ah, não. Cuidado, cuidado, cuidado. O Borussia está chegando bem. O Borussia está chegando bem. Isso, vai dar o bote aí, velho. Roberts. Boa bola, Roberts. Opa. Feio falta, mas a gente mandou seguir. Agora sim. Boa bola. Você vai aonde? Vamos ver o Roberts. Olha o Saka tem a chance. Vamos. O Saka faz o primeiro gol do Arsenal na nova temporada. Se liga só. Jogada bem trabalhada e um chutaço, né? Chutaço ali para abrir o placar. Não quero falar nada para vocês, não. Mas essa dupla de pontas. Tem tudo para dar certo no Arsenal, hein? E tem o Martinelli ainda e o Xavi Simons no banco. Detalhe. Que time bom, velho. Não pode dar esse mole aí, ó. Boa. Ia, ia. Olha só a bola do Roberts. Eu já ia correr sozinho. Boa recuperação. O driblezinho. Aí. Ah, estava impedido. Tudo bem que ele cortou, mas estava impedido. Ih, o amigão ali sentiu, hein? Não preocupa a lesão. O Reina, jogador, um dos principais do Borussia Dortmund. Vamos ver o que rolou com o nosso colega de profissão. Está sentindo dor demais, batendo no gramado. Confesso que eu não vi mesmo, mano. Vê nesse lance aí. É uma dividida ali. Ele acabou se dando mal, hein? Sentiu demais. Caiu em cima da perna também, meio estranho. Imagina perder o Reina num jogo amistoso, cara. Que doideira. Cheguei na dividida. Valeu. Foi nada não, hein? Pô, bola, Roberts. Ai. Brigamos, ganhamos de novo na dividida. Fez a finta. O golaço. Gol. O primeiro com essa camisa do Arsenal, hein? Um golaço ali na força, na habilidade. Se liga só. E depois aí também, ó. Cortou o zagueirão. E fuzilou pra cima do goleiro. Um bonito gol, hein? Vamos chegar com tudo nessa Premier League. Ih, que bola meio perigosa. Rapaz do céu, ganhamos aqui na dividida. Ih, ai, ai. Toquei errado. Não era nem... Não era pra eu estar aqui, né? Na verdade. Salibar perdeu também. Olha só que perigo. Começou com uma besteira minha que tava na posição errada. E depois Salibar entregou o ouro. Botamos o Borussia no jogo de novo. Fica só. Não deu pro goleiro, né? Muito perto uma bomba. Ó, bola. Tá aí. Aí, bom passe. Não, cuidado. Cuidado, cuidado. Se a gente tomar um empate vai ser triste. Aí no vacilo do time. Ó o mitoma. Vai carregando, com liberdade. Ah, sobrou pra eles, velho. Tá ligado, mano. Tem que ficar ligado, time. Tem que não deixar o lugar que ele é bom de bola. Colega de seleção. Tamo olhando demais, hein? Não tô gostando disso. Finalzinho de jogo. Olhando demais. Os caras vão tocando bem a bola. Tira daí. Isso. Voltou pra eles de novo. É uma pressão absurda. Vamos, time. Boa. A Vertis mandou bem. A gente tentou ganhar aqui. Quase. Sobe a placa. Mais dois minutos. Ó os caras chegando, mano. Vim até aqui ajudar na marcação. Fazer o seguinte. Toca pra frente. Acaba a partida. Primeiro jogo importante pra dar moral. Mesmo sendo amistoso. Marcamos. E ainda vencemos. Uma coisa interessante desse torneio de pré-temporada é que a gente vai pegar agora o Bayern de Munique. Então, tamo jogando contra a equipe qualificadas pra chegar bem na Premier League. Borussia Dortmund, na equipe boa, vencemos. Agora a gente vai pegar o Bayern de Munique, que também venceu a sua primeira partida aqui no torneio de pré-temporada. Eles venceram por 2x0 o Real Sociedad. Sem mudanças no time, quer dizer. Na meiuca. Na zaga, a gente tem mudança na lateral esquerda também. O Galo vem pro jogo. E o Tierney. E ali, a meiuca continua a mesma coisa, como eu falei pra vocês. O cara chegando com o Kimmich. Conseguiu o toque. O Ceará é bom de bola. O gol perdendo na primeira, voltou pra eles. Vamos marcar, vamos marcar. Vai lá, vai em cima do Kimmich. O cara tocando a bola, vai. Tá impedido, pô. Tá impedido. Rapaz, essa bola aqui. Tentei ajeitar, mas também era melhor ter deixado ir pra fora, né? Um passe desse aí, tá maluco. De novo eles chegando. Boa, meu goleiro. Dibu Martínez é bom. Ele sai bem, se liga. Que bola. Capão bem aqui. Ai, ai, ai. Vem o outro, não deu. Boa bola, Martínez. Que bolão do Dibu Martínez. Tem ninguém entrando na área, né? Vai levando. Tentei tocar atrás, não deu. O Kimmich foi bem. Havertz. Tá o chute colocadinho. O Ramiro foi pegar. Chegamos bem, hein? Vamos ver o escanteio como é que é aqui. A cabeçada não deu. Boa bola, galo. Nem tanto assim, né? Ajeitamos. Ai, Hakimi. O que foi isso? Olha o contra-ataque. Numa vacilada grande do Hakimi. Ainda bem que eles perderam ali a jogada já, né? Perderam o contra-ataque. Demoraram. Bola sobrou para eles. Caramba, que bola perigosa. Dibu Martínez. Pensei que ele tinha pego. Gol deles. Adli fez o gol. Vamos ver de novo. A impressão que eu tive é que ele encostou na bola. O cara chegou batendo. Não conseguiu encostar na bola. Não conseguiu. Também estava difícil para ele. Acho que nem foi culpa dele mesmo. Foi mais da marcação. Ele esticou o braço, mas não deu. E um gol que convenhamos, né? Estava maduro já. A gente não está jogando bem. É uma partida ruim por enquanto do Arsenal. Está olhando o time deles jogar. Ah, não mandei passar ali, velho. Vamos brigar aqui. Não deu. Marquinhos está ali. A bola ficou com eles. A gente vai batendo cabeça, né? O Arsenal não consegue armar uma jogada sequer, cara. Não veio um passe bom. Não veio uma jogada boa. E olha só como eles conseguem dominar boa. Se o Saka mete essa... Ah, qual é? Qual é? Que vacilo. Deu a bola para eles de novo, time. E olha, os caras estão passando. Nossa, vai vir mais um. Dibu Martínez salvou. Vamos ver se ele sai rápido. Saiu bem rápido. A bola veio bem em cima aqui. Ficou ruim. Está passando primeiro. O cara está marcando bem. Escapamos. Tem ninguém na área. Escapamos bem de novo. Ah, o Marquinhos foi na experiência e fechou. Fechou a bola aqui, mano. Opa, opa. Pegou, hein? Cartãozinho amarelo para ele aí, ó. Palhinha. Grimaldo. Conseguimos escapar do Kimmich. Tem ninguém aparecendo aqui. Agora apareceu. O Grimaldo. Boa, Grimaldo. Soltou o pé. Valeu. Saka não está bem na partida. Havertz, vamos soltar o pé. Aqui, velho. Passou muito, muito, muito perto. Mas muito perto mesmo. Olha lá. Nossa, eles levaram sorte. Os caras vão chegando ali. Cuidado. Isso. Tem um saca lá. Vamos tentar fazer. Boa bola para ele, hein? Que bola. Não está impedindo, não. Mas ele meio que se perdeu ali no domínio. Bola nossa ainda. Havertz. Está bem fechado aqui o time deles. Acabou. Infelizmente, saí correndo ali que nem um maluco. Mas acabou o jogo e a gente acabou perdendo também, né? Temos mais um jogo agora contra a Inter de Milão. Mas eu vou fazer o seguinte. A gente vai simular essa partida aqui para ir direto para um jogo oficial. E a gente acabou tomando de 3x1. Vamos ficar ligado. Esse Arsenal aqui teve um jogo bom, um jogo ruim contra o Bayern de Munique. E agora mais um ruim. Vamos ver como é que vai ser na temporada mesmo, nos jogos oficiais. Temos o treino. Ganhamos mais 4 pontos de habilidade. E como eu voltei a ser ponta, vamos focar nos cruzamentos novamente, tá? Então aqui, vamos botar foco em cruzamento. Duas vezes. E a gente vai ali para 90 de cruzamento e 96 de curva. E agora sim, temos nossa estreia oficial pela Premier League contra o Bornemouth. Vai ser abertura aqui. A gente vai jogar fora de casa. O Sol Hampton já jogou e venceu. Tivemos um jogo já pela Premier League. Acabou vencendo o Aston Villa. E largaram na frente aqui na liga. Bom, tivemos uma baixa gigantesca aqui, velho. O Odegaard foi vendido. Inacreditável. Eu pensei que a gente ia ter um meio campo ali de elite. Mas o cara foi vendido. Por isso que aquela molecada está jogando. Inacreditável. Ainda tem bons jogadores aqui, mas ele era um dos pilares do time, né? Bom, a gente está no banco de reserva. Eu estou olhando aqui o time que foi escalado. E aquele Sam e o Millet são titulares mesmo. Mano, péssima notícia. A gente tem um time bom. Só que aí, pô, vacilo do treinador. Na minha opinião, vacilo da direção ter vendido o Odegaard. Que seria um cara ali extra classe no meio campo. O jogo está rolando. Está 1x0. Gol do Hakimi. A gente está entrando na ponta direita. A gente começou de banco aqui essa partida. Então vamos conquistar nosso espaço aqui no Arsenal ainda. Já estamos lá, ó. Eu vou lá na ponta direita. E o Galo também é zagueiro ali. Mano, tem jogador melhor que o Galo, né, treinador? Começa já umas escalações meio estranhas. O Jimenez e o Salibá são titulares desse time. Com certeza. Ele está botando o Galo, que é a promessa. Vamos tentar o cruzamento. Já procurando ali. O Iazaba não deu. Avertis. Vamos de novo no cruzamento. Tira de novo. Estou de boa. Estou sentindo, hein. Estou sentindo. Espero que não seja nada demais. Cara, só faltava machucar no meu primeiro jogo oficial. Aí vai ser sacanagem. O jogo está meio estranho. A gente não consegue ter a posse de bola direito. Eles também não. Está um perde-ganha safado. Aparentemente está tudo bem. Não estou sentindo mais dores. Vamos lá. Boa bola, Havertz. Vamos levando. Vamos levando na jogada individual. Vamos soltar o pé. Pegou o goleiro. Linda defesa. Tive que ir na jogada individual porque não tinha ninguém para passar, né. Cheguei roubando. Foi nada. Foi nada. Foi nada. Foi nada. Vai. Vai alguém. Todo mundo olhando, mano. Escanteio de graça, né. Porque dava para ter recuperado a bola. Golaço. Golaço. Subiu mais alto que todo mundo. O goleiro estava no meio da área. Perdido. Gol deles. Pude igual. Vamos lá. Vou partir para cima aqui. Escapei do primeiro. Bola para o Havertz. Bateu bonito. O goleiro foi pegar no ângulo. Qual é? Escanteio para a gente. Vai, 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 vai. Muita finta. Chute no meio. Boa bola. Sambi. Roberts toca aqui. Escapamos bem na hora do chute travado. Escanteio. Juiz não deu o escanteio. Olha lá. E olha os caras chegando. Boa, Jimenez. Boa. Tentou o lançamento na frente. Foi forte demais. Boa. Rema, hein. Havertz. Tentou, não deu. Tentando brigar aqui. Pô, bola no Sambi. Vai Havertz. Vamos. Gol. Para empatar. Havertz. Quase não critiquei ele, né? Foi lá e calou minha boca bonito. 2 a 1. Um gol salvador. Para dar vitória para a gente na primeira rodada. Estamos nos adaptando ainda ao time, ao sistema tático. E até pensar em talvez virar centroavante no time, claro. Se o treinador quiser. É uma possibilidade. Mas o Havertz mandou bem, né? Mandou bem. Fez um bonito gol. Talvez a gente tenha que ficar um pouco mais na ponta também. E aí All right. Don't strain yourself. É, meus amigos Eu não sei se vocês viram Mas o Havertz caiu fora do time O Arteta deixou eu de titular Preferiu botar eu como titular Então vamos ver como vai ser Mas ainda não estou me agradando da escalação dele A gente vai para a segunda rodada da Premier League Contra o Burnley fora de casa Ele botou o Nelson Tem o Xavi Simons que joga ali Tem também o Martinelli Mas beleza De meio campo, Sambi e Milley A gente vai ter que acreditar neles E o Galo tem sido titular na zaga Sendo que tem o Jimenez que é 84 Não dá para entender Mas vamos ver qual vai ser da gente no ataque Daqui a pouco Tem um grande jogo prometido para você Na tela da EA Sports Vamos juntos Vamos lá, rapaziada Voltando a jogar de centroavante Então Preferência do Arteta Vamos ver qual vai ser O Havertz ficou pistola Vocês viram ali Talvez já tenhamos Primeira racha do elenco, será? Vamos ver qual vai ser Vamos tentar ganhar a bola aqui Não deu Nossa senhora Quase me matei aqui Mas segue o jogo Ô bola Meu pai amado O que foi isso? Saka tem a chance de fazer o primeiro Saka vai bater bonito O goleiro se esticou Para pegar, velho Vamos lá Nossa senhora Cruzamento horroroso Ô bola Vai Nelson Já perdeu ali, né? Já perdeu o seu Nelson Boa Ó o Saka passando Boa Linda a bola do Saka Lá vou eu Vai fechar esse zagueiro em cima Vamos tentar bater cruzado Bateu firme Bora 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 pra ele fazer o primeiro gol dele Oficial Não é amistoso Agora é oficial No primeiro jogo Titular no time oficial Quer dizer Me confundi tudo Vocês entenderam, né? O primeiro jogo nosso Aí Oficial também de titular Uma batida forte Mostrando Havertz Acho que não vai dar pra você É Talvez Seja o melhor caminho A gente jogar de centroavante mesmo Lá vem eles Lá vem eles Tá com liberdade impressionante De Ebu Martini Salvou É agora Será que rola aquela jogadinha boa? Vamos ver Nossa senhora O que foi isso? Domínio horroroso Os caras estão chegando Galo foi bem de novo Ó o Nelson Baixinho, né? Não vai ganhar ali Isso aí Ó o saco ali Tocou no saco Ele pode bater cruzado Bateu em cima ali Foi pra fora Boa chegada Vai, vai, vai Briga, briga, briga Tomou o drible ainda, velho Tá só 1x0, gente Isso Galo tá jogando bem pra caramba Belíssima partida Da promessa ali na zaga Estão chegando Olha o chute Os meio campo, né mano O meio campo fica olhando O meio campo fica literalmente olhando E aí também um belíssimo chute Cruzado O Galo tentou pular na frente Nossa, que chutaço Tudo igual Aí saca Vambora Eu e você Jogadaça do saca Pra fazer Pra fazer Pra fazer Tá lá dentro Tá lá dentro Um golaço Os dois jogando sozinho É a nova dupla Já tivemos Mikal Tivemos a dupla do Celtic também E agora Saki e Lucas Já começa a se entender muito bem Linda assistência Finalização tirando o goleiro Pra botar o Arsenal na frente de novo Cuidado, Hakimi Confirmar Gol do Manchester United Agora o placar de momento 2 a 0 Mas Nelson com a bola Vamos lá Bota lá na frente A bomba Gol Pra mostrar que valeu Cada centavo Depois de marcar mais de 60 gols Na temporada passada Chega voando Que paulada de esquerda O power shot Funcionou Funcionou muito bem Head trick Nosso Que isso Saca Boa bola de novo Vem a bomba De novo Gol Mais um golaço Um power shot Apelão demais Sem chance Nossa senhora A gente dominou o power shot Dominamos o power shot E é importante eu falar pra vocês Sim, está no ultimate E está no ultimate É que a gente está numa partidaça É, Haaland Você me eliminou Na Copa do Mundo Mas a gente chegou Na Premier League Aqui pra incomodar você Olha o Douglas Luiz Indo pro Chelsea Contratação A gente precisava De um meio campo Ali melhor, né Vamos ver se a diretoria Vai contratar Os caras já vindo Isso Sem brincadeira Mesmo ganho de 4 a 1 Boa Chaves Simons Também entrou aqui Deu um passo errado agora Mas Já qualifica o meio campo Ele deveria ser titular Bola lá na frente Bolão O Havertz entrou Devolveu Conseguimos escapar Chute cruzado O meu goleirão Não veio pro jogo Gol 5 E uma partida Numa partidaça E cara O goleiro muito mal, né Tudo bem Chute forte, beleza Mas olha só Ele pulou pro lado Do outro lado Tudo errado E a gente tá com o pé afiado Nesse jogo Que isso Ó o Jimenez entregando ouro É que não dá mais tempo Senão a gente ia correr Até o gol Cara Que cartão de visitas Aí pra Premier League Primeiro jogo como titular 5 gols Que que é isso Bom Depois desses dois jogos Estamos em primeiro Com mais saldo de gol E também com 6 pontos Junto com Brighton E Chelsea O início aqui É animador Vamos com tudo pra cima Nessa temporada Tentar bater recorde de gols Tentar ser campeão De uma liga A gente não conseguiu Até o momento Quem sabe também Bliscar alguma coisa Na Champions League Tentar ser campeão 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 Tentar ser campeão